Olha o Marco, olha o Marco, olha o Marco, olha o Marco dos Toás, rapaz, e cabritinhas aí, tem cabritinhas aqui, o Willis, out there, quantas tãs, ah, dez, dez cabritas, dez cabritas, um copo, o que é que tu fazes com o leitinho, para fazer queijo, para casa, e o que é a tua vida aqui, Marco? O que é a tua vida aqui na América? O que é a tua vida aqui na América? Faja, como diria as químicas para os dares? O que é a química? Ah, ok, ok. E o teu pai é português? Onde é a terceira? A terceira. Qual é a freguesia? Ribeirinha. Ah, tu é da Ribeirinha, o pessoal da Ribeirinha. E sabes o apelido dele, o dos nomes que vai? O meu pai? Sim. Tu falas português? Eu falo. Tu falas bem português? Sim senhor. E ele fala mais ou menos? Ele entende mais que fala, sim. Ah, e tu também és da terceira? Ah, o meu pai é de terceira Fontinhas e a minha mãe é de São Jorge. Ah, ah. Fejando os vimos. E tu já estivés na terceira? Ah, três vezes. Três vezes. E gostas? Eu gosto muito, já. Já foi quando tinha dezesseis anos e só já vinte e tal, vinte e seis anos que eu fui lá, a gente tinha mais os meus avós, os pais da minha mãe. E a tua mãe, sabes algum apelido das famílias? Não tenho nada. O meu pai, o meu avô era chamada, ah, não sei dizer bem, Castaneira. Ele era de Fontinhas, Antoino Pereira. Antoino Pereira das Fontinhas? Sim, sim senhor. Castaneiras? Sim, sim senhor. E a tua mãe onde é que vives? A minha mãe vive aqui em Tolar, mas era da Fejando dos Vimos e os meus avós tinham uma casa em Arabeira Seca. Ainda estão, os pequenos, os filhos da minha mãe. E tu já estivésse em São Jorge também? Já, a última vez que eu fui, foi em 98 e a gente esteve lá há dois meses e meio. A gente fez um, o meu avô fez uma função lá, a família dele, só a gente foi então. Já foi há uns anos. Já foi, a gente gostava de ir agora mais aos nossos filhos e tudo. A terceiro e a São Jorge? Sim senhor. Quando é que vais? Na Sá? Na Sá, talvez pelo verão que vem. Agora a gente está em um negócio que ele estava a dizer e isto tudo, isto leva uns tempos para fazer as coisas. Sim, para amanhar tudo, para ir lá. E tu gostas, tu não achaste que foi aqui mesmo? Eu fui em Hanford, eu nasci em Hanford, vivi a minha vida toda aqui. E casaste com filhos portugueses também? Sim senhor. E nas festas, vocês conhecerem-se nas festas? Sim, sim. Foi em um grupo da igreja, foi jovens, a gente já há uns anos, eu tinha 14 anos e ele tinha quase 6 anos, só já um tempos e a gente, eu fui para a escola e depois eu disse, eu não queria casar antes de acabar a escola, só acabei e depois a gente casámos e agora está assim. E tu gostas das festas portuguesas? Sim senhor. Das tradições? Que fazer a camuída? A nossa filha foi Aya em 2018, só a gente foi para 23 festas e gosto de tudo, eu gosto de tudo. Ele gosta mais dos bodeleites, fazer isso, mas já nas festas e para diferentes cidades, para as festas todas, é a nossa vida. E a tua vida aqui, o que é que tu fazes? Eu trabalho na oficina, fazer os papéis para o nosso negócio. Ah, para o negócio. Eu era professora das crianças de xinxinx, antes de eles irem para a escola e acabei isso e quase, foi 10 anos e depois a gente, a gente já tinha o negócio um ano e depois eu agora fico em casa. Isto aqui é uma terra que se a pessoa quiser trabalhar e pensar que é um bocadinho que a cabeça faz a sua vida, não é? Pode ser. Pode ser. É difícil. Ao princípio é difícil? Sim. O primeiro ano, estou sempre a dizer pessoas, mas uma pessoa pode fazer. Vocês querem, eles querem botar o tempo e tudo eles podem fazer. O teu marido tem aqui umas cabretinhas também. Temos cabras para aí, quantas queiras agora. Os pequenos tomem conta e... Eles gostam, os pequenos gostam. Os pequenos gostam. Os pequenos gostam. É a sua coisa para fazer da manhã e à noite, mas a gente também ajuda e tudo. Temos umas ovelhas lá fora também. E fazes queijo, não é? Fazes queijo e fazes papas de arroz com o leite também. Mas, quando tem leite bastante, então a gente faz queijo. Menos. Agora, quando tem as bebês, então a gente dá leite... Umas papinhas de arroz. O leite se cabra bom, não é? Sim, é. Fazes mais... Eu não sei. As pessoas podem... Estão a dizer... O gosto, então dá mais. As pessoas gostam muito, então... E é assim, então... Temos aqui um casal que vem de famílias portuguesas. Nasceram aqui na América e... Mas gostam sempre também das coisas portuguesas. Sim, senhor. Ok. Como é o teu nome? Meu nome é Crystal Pedro. Cristal? Yeah. Cristal Pedro. Vem de famílias de São Jorge e da Ilha Terceira. Metade e metade. Ok. Olha, gostei de te ver. Igualmente. E muita saúde. Obrigada. E muitas cabertinhas. Ação. Já. Thank you. Ó, tem isso aqui bem arranjado. Ó, tem isso aqui bem arranjadinho, não é? É. Precisa ser. E depois as crianças gostam disso, não é? Sim, sim. Olha aí, Ellen. Fais aqui as tuas coisas. Eu tinha um gemente. Ela andava nas paradas todas e o gemente morreu. Ah, eu tinha um gemente, é? Há poucos gementes aqui e há poucos. É. Ah, tem muito. Você quer queira não? Junkie, mano? É, eu estou olhando. Eu estou olhando. Olha um bode, Joe. Tem vários bodes. E olha um bode muito grande aqui. Olha aí o trasteiro. Opa. Olha aí. Esse aqui é grande. Esse tem uma feira maior que a mim. Ei, esse bode voltou dois. Opa. 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 Isso pega na gente. Não pega. Não pega. Isso é você. É muito mais. É, isso é você. Anda cá, Cheiko. Oh, Cheiko, anda cá. Anda cá, anda cá. Anda cá, meu querido. Ei, já viste alguém? Esse aqui dá uma boa coisa. Engiga started... É. Eu acho que, é que você viu um espaço, mas... Ou seja... 280. Ele. Opa. É. Ah, também tens ali uns percões, não é? Sim, tenho. É do meu filho e tem três amigos dele, então fica um para aqui, que eles ainda têm... E o que é que vocês fazem os percões e depois quando eles ficam em gramas? Hoje os clientes levam para um fair e depois eles mostrem e eles... O que você disse? Como eles têm um clássico? É a primeira praça de cor, tem que fazer aqui e lá, tem que fazer aqui a mesma coisa. É chamado um fair em setembro e depois eles mostrem e depois eles vendem. E não é para matar para fazer linguiças? Pois, mas a gente não fala nisso. O pequeno fala por coisas? Não fala, mas entende. Ah... O nome do Lehmatics, Pedro, tem três anos. Olha, encontramos aqui esse amigo também, que vives aqui em Teloar, não é? Vivo aqui em Teloar. Como é o teu nome? Meu nome é Mateus Lourenço. Mateus Lourenço. Oh Mateus, eu tenho te visto aí nas festas e a tocar música, tu gostas das coisas portuguesas sempre, não é? Eu sempre gostei, é. Tocas na filha harmônica de pelo ar? Tocas já há muitos anos, eu tive muitos anos fora, mas toco desde pequeno. O teu pai ensinou-te assim nessas festas, não é? A tua mãe? Pois, é o meu padrasto é que me puxou para a música. Ah, puxou para a música. E é, nas festas para a minha família. E depois ficaste envolvido aí nessas festas portuguesas, não é? Ficamos envolvidos e a gente gosta sempre e a gente quer que isso mantenha para os nossos filhos e para as gerações que vêm à frente. Tu és de pessoas da Ribeirinha, não é? Sim senhor, o meu pai era da Ribeirinha. Da Ribeirinha, de quem era? O apelido é Brincão. O Brincão da Ribeirinha. Também somos conhecidos por Fraga, que é da parte da minha avó. Exatamente, ali na Ribeirinha, a da Serra da Ribeirinha, os Fraga. Sim, tem os Fraga da Serra, mas a gente somos do meio da rua. Ah, do meio da rua, ok. E então, tu também estávamos a dizer que daqui a dias há aula para a terceira, para as São Joaninhas. A gente vai outra vez, se Deus quiser, vamos estar para as São Joaninhas com a Filarmónica. Também vamos sair na marcha. Tu já estiveste lá várias vezes, não é? Já, há dois anos quando a dança aqui do outro lado foi também que estive na dança, gostei imenso. Ah, também estiveste lá. Fomos muito bem recebidos. Pois vocês aqui também recebem bem a gente, a gente também tem que receber lá bem vocês. E é a terra-mãe dessas tradições, a Ilha Terceira. Uma ilha pequena, mas que tem muita força na tradição. É uma coisa que talvez quando a gente era mais novos, não dava tanta importância. Tanta importância. Tanta importância, mas agora, já depois de uma certa idade uma pessoa começa a sentir mais aquilo. E é uma coisa que a gente quer para os nossos filhos também. E depois manter aquela tradição dos avós, não é? Da com o pessoal dos poás. A gente sente a chama. Exatamente. E esse convívio, a festa, essa participação, como tu tocas música aqui e ali, pois ganhas amigos, há aquele convívio. Dá mais gosto à vida. Dá mais gosto à vida, exatamente. Tu já estiveste lá várias vezes nas suas Joaninas. E gostas daquele ambiente? Gostas daquele ambiente? Eu gosto, eu gosto. E então lá é melhor que lá ainda temos a trabalhar. Aqui a gente tem sempre a pressão de negócio e disso tudo que a gente temos envolvido. Mas lá uma pessoa pode estar bem com calma e com a pachorra toda e gostar bem a festa. E gostas de ver o humor também, não é? Gostas de tomar tuas banhocas também? Quem é que não gosta? E aquele mar azul lindo. Aquele com sol. Não é igual. Gostas de umas lapas também? Dos mariscos? De peixes? Gosto, gosto muito. Ok, ok. Sim senhor. E aí assim nosso amigo então, chegas lá no dia 19? Sim senhor. Eu quero ver se estou lá à espera no aeroporto de vocês. A gente está a se ver lá então. A ver aquele avião a atarrar com a filha harmônica de Teloá. A gente de inglês diz, see you on the other side. Ok, ok. Olha um abraço e muita saúde. Ok senhor. E a terceira está lá sempre de braços abertos à vossa espera. Igualmente a gente aqui. Ok. Thank you. Tchau. 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 Tchau.